Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais questões aqui da prova do ETE integrado 24.1 aqui no canal Matemática Visuals MT comigo, o professor Marcos Torres, para quem não me conhece aí sempre trago para vocês aqui informativos, dicas, questões, lançamentos, vazadas que podem estar ajudando vocês aqui na sua prova, caso eu caia para vocês, vocês terão noção de como resolver então vamos para o vídeo, para não estar perdendo muito tempo aí, e detona aí na prova para vocês a partir do dia 17 aí para vocês então vamos lá, uma seleção para compor o time de futebol, futsal, do ETE ginásio pernambucano, houve 80 alunos inscritos era o total, na primeira fase da seleção, 44 atletas não, esse não grandão aqui, não passaram na fase seguinte qual o percentual, ele quer o percentual dos atletas aprovados, então esse aqui ficou fácil se 80 são os totais de inscritos, esse total eu chamo ele de quantos porcento? 100%, isso é lógico, é a questão de porcentagem só que ele fala o seguinte, dos 80 inscritos, 44 não foram aprovados, não foram aprovados aprovados certo? então vamos lá, 4 para 10, 6 vai 1, 5 para 8 vai dar 3, então 36 são aprovados 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 então eu posso falar aqui, ele só quer os aprovados, então são 36x como já falei, questão de porcentagem é só trabalhar direto, meio pelos extremos 80 vezes x, 80x e 36 vezes 100, 36 vezes 100, aqui ó, vou botar aqui o 100 normal, aí vou apagar o x, 36 vezes 100 dividido por 80 30, aqui eu vou simplificar aqui ó, beleza, vai sobrar 36, 10 e o 8 embaixo não é isso e aqui eu vou tentar simplificar o máximo possível aqui ó, vai ficar assim ó a metade de 36 vai ser 18, vou pegar o valor de baixo, metade de 8 é 4, eu vou repetir o 10 vou continuar, a metade de 18 é 9, a metade de 4 é 2, eu vou repetir aqui o 10 também x de novo, vou repetir o 9 que não dá para dividir por 2, mas o 10 dá ó, 10 dividido por 2 vai ser exatamente 5 e 9 vezes 5 vai ser 45% 45% é exatamente a letra A de aprovação, não é até? curtir esse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal que aqui tem mais vídeos para vocês brevemente você deixando o like aí vai estar ajudando outras pessoas também a ter acesso a esse material, tá bom? até o próximo vídeo, se Deus quiser